Eu sei que não é pra você, você não mente E LF, o que que acontece na zona leste? Me diz aí, quero ouvir DMN Aumente o som e se ligue nessa aqui Eu não vou mentir, falo sério pra quem quiser ouvir Escorreguei, mas não vacilei pra não cair Da malandragem destrutiva sobrevivi E dela aprendi a parte boa O respeito fundamental a minha pessoa Não quero viver à toa de cara ou coroa A minha sorte é ter saúde, maluco é ter saúde Pra me esquivar de todo mal Refletir nesse inferno e tal Fazer a minha parte bem, ser um espelho também Pra quem está chegando, poder contar com alguém O caminho da verdade é difícil, eu sei Quem não sabe levou por escolher um atalho Onde atrair a gente incide, o amor próprio não existe Feliz o preto que chega até os vinte O mesmo que destrói a sua base E quando está na pior diz que é uma fase Está sempre de olho no quintal do vizinho Se tiver que trampar, lutar não é seu caminho Culpa os pais por ser assim E diz vocês fizeram muito pouco por mim Só queria ter de tudo pra não dar valor E ver o mais pobre e te chamar de senhor Igual a todo playboy que está no poder Não sabe o quanto custa um pão pra sobreviver Não sabe o que é difícil, sem dificuldade Não sabe o que é viver, distante da cidade Eu sei o quanto é difícil suportar Derramo meus suores sem valorizar No limite da humildade Faço meu espaço Me considero um H.A.S.O. Sei que não é tosso Anda na rua vendo um povo em desespero Brigando pelo melhor lugar Quem chega primeiro Vivendo um pesadelo Acordado Correndo assustado Cabreiro Com quem está do seu lado Ver o moleque viciado na televisão O baixo nível da escola e da educação A preta linda que não olha no espelho Tem vergonha do nariz Da boca e o cabelo O super herói com apenas 12 anos Feliz da vida porque conseguiu um cano A piveta que já tem um pivete Que até dá mamadeira Ei mano ela se esquece Ambição alto grau Apocalipse final Eu não consigo ficar na moral Famílias inteiras estão caindo na vala Perdendo a resistência E o pesadelo não parar Ser homem de aço é resistir Não posso dar as costas se o problema mora aqui Não vou fugir Nem fingir que não vi Nem me distrair Nem um playboy paga pau Vai rir de mim Tem uma meta a seguir Sou fruto daqui Se for pra somar Ei mano chega aí Pra ser mais um braço Um guerreiro arregaço Contra o poder Será pedra no sapato Sem marra mentira Incerteza sem falha Um centro avante nessa grande batalha E no limite da humildade Faça o seu espaço Pra ser também um H.A. Sei que não é fácil Se liga aí Tô aqui Racionais MC Eu vou dizer que nasci e cresci Na zona norte, periferia extrema Problema, EDI Não me entrego ao sistema Igual dizem por aí Eu também falei sério E vim pra conferir Para os danos do outro lado do muro E para os danos daqui Ao contrário, sem motivo pra rir Aí, não sou otário, sei pra onde ir Vou seguir na minha rima, irmão Na consciência, então Não é só palavra de pai Sem violência, não Nas do meu tempo, eu não Jogo fora e ladrão Eu digo, vem comigo Na trilha sonora, EDI Rock e tal Me chamam de marginal, não sou o mal Tomo geral, neguinho normal Não pago pau Pra Playboy de canal, de olho azul Mitsubishi azul, vai tomar no f... Playboy, vim da sua roupa e tenta copiar Maginal tem estilo, ninguém consegue imitar Fala mal da favela, dos pretos que vive nela No farol a sequela, ladrão fecha a janela Fala mal de você e assiste a TV Te entrega a droga pra você vender e morrer Na sequência, na violência Nos empurra a maldade Nos empurra a imprudência Na cara dura, só cego não vê Meu povo é pobre, revista não lê, não entende Não tem informação, não estuda Nada muda, o governo nega educação Controla o povo pelo dinheiro, cadê o dinheiro? Fernando Henrique fez o Brasil virar um ponteiro No mundo inteiro, é a mesma patifaria Não é fácil ser homem de aço no dia a dia É, pode crer mano, mas é o seguinte Não tô na rua aí, depois de miliano guardado Vou fazer aquela correria, mas cê tá ligado que é o seguinte Se não firmar é aquilo, vou botar, morô mano Não tem informação, não tem informação, não tem informação Tchau Tchau O que é isso?